E foi somente por volta das 9 horas da noite que o ex-governador Silval Barbosa deixou a delegacia fazendária rumo à diretoria do Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso, onde está preso. Na saída, em meio aos jornalistas, ele afirmou ser inocente. Na Defaz, de acordo com a defesa de Silval, a orientação dada pelos advogados ao ex-gestor é de que ele permanecesse em silêncio. Por orientação nossa, dos advogados, ele queria falar, mas por orientação dos advogados ele não vai falar nessa circunstância. Não haveria necessidade de trazê-lo aqui hoje para prestar esclarecimento, sendo que ele já tinha se colocado à disposição. Poderia muito bem ter esperado mais um tempo. A imputação que tem contra ele é que ele teria assinado um decreto e que haveria irregularidades nos incentivos fiscais. E ele não pode responder nem por ato de terceiro e nem simplesmente por ser governador, já que era um mero ato de ofício dele assinar esse decreto. Que decreto seria esse? O que é o decreto? Um decreto que concedeu os incentivos fiscais, que é o que está se questionando. Ele não é? Ele é, mas a função dele de ser governador, ele tem toda uma equipe técnica para analisar. Ele apenas assinou o decreto e, para todos os efeitos, isso não gera nenhum tipo de responsabilidade, porque a investigação aponta uma série de atos, pelo menos o que consta em parte, na decisão e nada que liga a ele. Muito menos o delator sequer falou dele. Citou outros investigados e atribuíram esses fatos de outros investigados a ele, mas diretamente a Silvalda Cunha Barbosa não foi colocado nenhum ato. Então a defesa afirma com veemência que ele não tem nenhum envolvimento nesses fatos e vai prestando esclarecimentos no decorrer do processo. O senhor é inocente? O senhor é inocente? O senhor é inocente? O senhor é inocente, por quê? O senhor é inocente, por quê?